Oi gente, eu sou a Lulamper e espero que vocês todos estejam bem, tá? Hoje nós vamos aprender de uma forma diferente como fazer esse tipo de máscara sem máquina de costura, tá? Eu já fiz outras, né? Mas com máquina de costura, tá aqui. E o outro modelo, né? Eu vou deixar, inclusive, o link aqui abaixo, tá? Do vídeo anterior que eu ensino a fazer e disponibilizo moldes também em PDF. Então, vamos lá fazer essa máscara de proteção. Todo mundo vai conseguir fazer. Se inscreva no meu canal para receber notificação, não esqueça de ativar o sininho. E quem tiver interesse em participar do grupo Lulamper Moldes, o link está logo aqui abaixo, tá? Só é clicar, pedir participação que eu aprovo. Um grande beijo para vocês, muito obrigada e vamos começar. Vamos lá. Vamos precisar apenas de um tecido. Tricoline de algodão. Muito importante, tá? 36 por 26 centímetros. Mas, Lu, eu não tenho fita métrica, mas você certamente tem uma régua, tá? Ah, tem uma régua de 30 centímetros? Mede até onde tem 30 centímetros e mede o restante, tá? Sempre tem um jeito. Então, agora, já coloquei aqui a linha na agulha, vamos fazer isso. No sentido... Não é assim. Nesse sentido que é o maior, que é o dos 33 centímetros, nós vamos juntar essas duas partes. E vamos fazer uma costurinha à mão, aqueles pontinhos pequenos. Olha, gente, quando iniciar, vocês dão assim, uma folguinha aqui de menos de um centímetro, tá? Não dá mais de um centímetro para costurar. E faz isso. A primeira, olha, vocês vão fazer isso aqui. Começar assim, eu tô com a linha, com dois fios, tá? Pronto. Aí, vamos fazer assim. Até o final. Coloca um pontinho pequeno, tá? Olha, cheguei aqui no final, eu vou fazer o acabamento do pontinho, né? Ficou assim, tá bem pequeno os pontinhos. Vou puxar bem assim, deixar que tava folgadinho. E faz isso, olha. Faz isso aqui. Pronto. Ficou bem retinho. E vamos fazer... Isso aqui. Entra novamente... E vamos entrar por dentro dessa rodinha aqui dos fios. Pronto. Corta. E vamos dobrar. Observe como fica bom... A costura, tá? Fica muito boa. Não tem perigo de soltar, gente, tá? Agora, faz assim. Encontra o meio. Aqui, encontrei o meio. Vou trazer essa parte até o meio e marcar. Vamos marcando, tá? Pode ser com o dedo, sabe? Porque esse textil, ele marca direitinho. Ou então, pode usar ferro, que fica até melhor. Mas eu tô fazendo aqui pra simplificar, tá? Pronto. Feita. Tô com as duas marcações aqui. Agora, eu vou pegar essa primeira marcação. Vim até aqui. Pego a segunda. E vou pegar a terceira. Eu vou botar o alfinete. Lua, eu não tenho alfinete. Coloca o pregador de roupa. Pra tudo tem um jeito, gente, tá? Olha. Interessante aqui passar ferro, pra assentar bem. Feito isso, já estamos acabando, tá? Tem essa parte aqui, você dobra uma ponta, mais ou menos um centímetro, que você pode pegar na sua régua, ou você pode medir com uma caneta a distância, tá? Pega, dobra, tá? E depois, dobra de novo. Só que essa outra dobra, ela tem, não pode ter menos de um centímetro e meio, que é por onde vai passar o elástico. Então, eu não tenho régua, eu não tenho nada disso. Pega. Dobrou a primeira vez? Pega uma caneta, coloca, olha. Dessa forma, mede aqui, pega uma caneta, alguma coisa e mede, olha. Um lápis, só um pontinho. Aí, dobra e faz uma costurinha aqui à mão, prendendo, igual eu fiz essa primeira. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Fazer os pontinhos. Então, eu fiz um lado, né, olha. Dobrei um pouco aqui pra dentro, tá? E dobrei, dobrei aqui, dobrei e passei a ferro. Aqui eu dobrei novamente, olha. Um dedinho, vamos falar assim, pra quem não tem régua, não tem nada em casa. Ou uma canetinha, que vocês vão colocar aqui e virar assim, ó. E aqui, começa já a costurar. Tudo tem jeito, tá? Então, dobrei, né, a primeira vez e dobrei a segunda vez. A primeira vez é menos de um centímetro. Aí, dobro um centímetro e meio a dois centímetros, no máximo, essa parte aqui. E olha como é que eu vou fazer. Pra ficar bem acabado, eu tô pela parte de dentro. Eu vou começar dando um pontinho por essa parte aqui, olha. Por dentro. Assim. Tô com nozinho na minha. Aí, eu venho por aqui de novo. Agora, eu tô pegando as duas partes. Da máscara e essa parte aqui de dentro. Que é da dobra, né? Faço isso. Aí, olha, eu pego esse fio, né, que é o primeiro fio que eu coloquei com nozinho. Eu faço uma, duas voltas. Pronto. Aí, eu começo a fazer a costurinha que eu ensinei pra vocês. Só que aqui, olha. No início, tem condições de fazer assim. Quando chega nas dobras, nós vamos ter que fazer isso. Pra pegar todas as partes. Observem. Vamos entrar de um lado, olha, pro outro. Assim. Até o final. Pequenininho os pontos, tá? 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 Tchau. 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 Pronto. Cheguei aqui do outro lado. Agora, eu vou fazer isso, olha. Vou colocar a agulha pegando pela parte de trás. Faço uma vez, pra ficar bem seguro, pra não arrebentar, gente, tá? Mais outra vez e passo duas vezes na agulha a linha. Aí, eu vou esconder essa linha aqui por dentro. Um pouquinho só. Não deixar aparecer aqui, tá? Não deixar aparecer aqui, tá? Aqui já engatou um pouquinho, mas não deixa aparecer, tá? Pronto. Fica assim, ó. Aí, só é cortar. E por aqui que nós vamos inserir o elástico. Deixa eu falar sobre o elástico. Gente, não adianta eu fazer isso aqui com viés, ou fazer com... pra prender com uma... Um tecido que não funciona, tá? Eu já testei tudo, não funciona. Ah, amarra no cabelo, não. Ela desce, tá? Então, não funciona. Lu, eu não tenho esses elásticos, não tenho roliço. Gente, quem tiver esses aqui, olha, largo. Nós vamos precisar... Esse meu aqui tem 3,5 cm, mas não é pra esses ter 3,5 cm, sabe? Esses elásticos aqui, eles têm menos de 1 cm de largura, tá? Eles são número 10, número 12, né? Então, eu vou precisar de 26 cm. Eu pego esse elástico largo e vou medir 26 cm. Já até marquei aqui e corto. Pronto, cortou. Deixa eu colocar aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Pra não ficar branco ou não branco. Olha, cortei. Esses elásticos, todos os elásticos têm essas marquinhas, né? Aqui, olha, os fiozinhos mais aparentes. Você coloca no meio. Nesse caso aqui, coloca no meio. E eu sei que aqui, olha... Vou medir. Exatamente do lado de uma dessas marquinhas. E eu vou cortar. Agora, eu vou encontrar o meio de novo. Ou seja, com um pedaço desse aqui, dá pra mim fazer duas máscaras. Eu vou botar no meio de novo. Só dessa parte que eu cortei. E vou medir o meio. Eu sei que o meio é aqui. Sempre vocês vão ter um norte aqui, olha. Pra seguir. E aí, olha... Pronto. Essa outra parte aqui dá pra fazer dois também. Gente, olha só. Olha aqui. Não esgarça nem nada. Então, já temos aí, né? Um jeito pra fazer as nossas máscaras. Tá aqui. Observe que ele não esgarça nem nada. Fica igual o outro. A gente já compra cortadinho, tá? Então, agora... Só é inserir o elástico. Como vocês sabem, eu já fiz outro vídeo anterior, né? É também de máscara. Tem todo o passo a passo pra quem quiser fazer na máquina. Eu vou deixar o link aqui embaixo, olha. Então, coloco aqui. E vou... Olha. A facilidade. Um detalhe. Sempre... Se não tiver isso aqui, coloca um grampo. Coloca alguma coisa. Dê pra... Olha. Sempre coloque nessa posição aqui. Onde as dobras estão pra baixo. Pra facilitar. Aí, nós vamos fazer isso, olha. Vamos fazer o nozinho. Primeiro, faz aquele nó normal. Primeira entrada, olha. Primeira volta. E a outra volta, a gente faz assim, olha. Bota por baixo. Pronto. Agora, é colocar por dentro. Vai ficar assim. Agora, eu vou colocar o outro lado e já finalizou a peça, ok? Então, gente, tá aqui a máscara, a gente tá pronta. Podem confiar aqui do jeito que eu ensinei, não vai ter problema, tá? Usando também esse tipo de elástico que a gente tiver em casa. Que são... É mais uma opção pra gente, né? Então, tá aqui. Deixa eu medir essa aqui, quanto ficou. Olha, ela é 20 centímetros. Ela fica por 9 centímetros. Tá? Então, estenda essa base aí, é mais fácil. Então, aproveita e compartilha o vídeo com as amigas, com gente que... Qualquer pessoa pode fazer isso aqui, gente. Tá? Até um... Até homem, tá? Pra defender a... Né? Como eu tô falando, isso aqui não previne a doença. Mas já tem artigo, inclusive dos Estados Unidos, de um médico português, dizendo que essas máscaras amenizam muito a contaminação. Elas ajudam, principalmente pessoas que estão resfriadas. Nós que vamos sair, que estamos sadia. Mas vamos sair, vamos colocar máscara. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. Espero estar ajudando. Tá? Deixe seus comentários. E até o próximo vídeo. Tá bom?